Fui julgado, condenado e lançado na cova dos leões Não me deram chances pra me defender, nem argumentar Simplesmente colocaram a sentença, sem defesas comecei a sussurrar Muitos que eu confiava com um amigo, veio me apedrechar Não entendo porque pessoas que eu amo, falam mal de mim Mas eu quero sempre em minhas orações, os apresentar Pois Jesus é quem vai tomar providência, e o quadro da história vai mudar Jamais vi um crente sendo perseguido, sem vitória a contar Perseguições, faz parte da vida de quem está com Deus Alguém se levanta contra os sonhos teus, pra te envergonhar Podem tentar, o sonho do crente não vai se apagar Nem a tua fé vai poder abalar Vai na frente e tem Jesus como seu guia pra te ajudar Não entendo porque pessoas que eu amo, falam mal de mim Mas eu quero sempre em minhas orações, os apresentar Pois Jesus é quem vai tomar providência, e o quadro da história vai mudar Jamais vi um crente sendo perseguido, sem vitória a contar Perseguições, faz parte da vida de quem está com Deus Alguém se levanta contra os sonhos teus, pra te envergonhar Podem tentar, o sonho do crente não vai se apagar Nem a tua fé vai poder abalar Vai na frente e tem Jesus como seu guia pra te ajudar Perseguições, faz parte da vida de quem está com Deus Perseguições, faz parte da vida de quem está com Deus Alguém se levanta contra os sonhos teus, pra te envergonhar Podem tentar, o sonho do crente não vai se apagar Nem a tua fé vai poder abalar Vai na frente e tem Jesus como seu guia pra te ajudar Vai na frente e tem Jesus como seu guia pra te ajudar Quantas vezes eu pensei que fosse forte e sábio pra resolver Meus problemas que sufocam minha alma e me faz tanto sofrer Tudo que eu planejei deu tudo errado Quantos erros, tantos planos, fracassados O que me resta é dobrar os meus joelhos e chorar os pés de Deus Quando reconheço que eu não sou nada, mas que tudo Ele é Eu sinto que o santo e o espírito de Deus Vem e aumenta a minha fé Se eu tenho fé, eu tenho esperança Quem espera do Senhor sempre alcança Porque quando crente se humilha e chora Deus ordena a vitória Deus ordena a vitória Deixa rolar Deixa rolar Mais uma grave Um lado olhar E tu verás o teu pranto cessar Deixa rolar Que a vida Que o dia for chegando de repente Você vai ver Que só Jesus É que tem o poder Para fazer que é fraco vencer A vitória garantida para o crente Quantas vezes eu pensei que fosse forte E sábio pra resolver Meus problemas que sufocam minha alma E me faz tanto sofrer Tudo que eu planejei deu tudo errado Quando temos tantos planos fracassados O que me resta é dobrar os meus joelhos E chorar os pés de Deus Quando reconheço que eu não sou nada Mas que tudo Ele é Sinto que o Santo Espírito de Deus Vem e aumenta a minha fé Se eu tenho fé, eu tenho esperança Quem espera no Senhor sempre alcança Porque quando o crente se humilha e chora Deus ordena a vitória Deixa rolar mais uma lágrima no olhar E tu verás o teu pranto cessar Quando a alegria for chegando de repente Você vai ver Que é só Jesus Se aqui tem o poder Para fazer que é fraco vencer A vitória é garantida para o crente Deixa rolar Deixa rolar Mais uma lágrima no olhar Mais uma lágrima no olhar E tu verás o teu pranto cessar Deixa rolar Quando a alegria for chegando de repente Você vai ver Que é só Jesus Se aqui tem o poder Para fazer que é fraco vencer A vitória é garantida para o crente Você vai ver Que é só Jesus Se aqui tem o poder Para fazer que é fraco vencer A vitória é garantida para o crente A vitória é garantida para o crente Muito bem amados queridos A paz do Senhor Jesus Deus abençoe a sua vida Deus abençoe a sua família Você que está conosco Em mais uma clínica da alma Vamos atender aqui uns dois ou três conselhos Essa clínica da alma é para ser uma coisa rápida E às vezes demora mais um pouco Porque a resposta às vezes requer Uma maior explicação Devido à necessidade de cada caso Nós vamos começar orando Pedindo a Deus a direção Peço a igreja que ore comigo A nossa oração é para dizer Paisinho querido Deus amado Eu estou aqui Deus Em teu nome Para aconselhar o teu povo De acordo com a tua santa palavra Eu não quero Deus Que ninguém receba conselho Do meu coração Mas do teu coração Conselho direcionado Na tua palavra Por isso eu peço Em nome de Jesus Que o Senhor me use Deus E use cada um que está aqui Para que também recebam estes conselhos Porque são direcionados Pela tua santa, soberana E poderosa palavra Assim eu agradeço No nome de Jesus Amém Muito bem Queridos amados Vamos começar com o primeiro conselho Vamos trazer um conselho em áudio Né Vamos ouvir o que é que está falando Esta irmã que pede o conselho Vamos direcionar uma palavra de Deus Para a vida dela A paz do Senhor Jesus Pastor Chico Chagas Meu pastor Glória a Deus Pastor Chico O meu pedido de conselho Ao Senhor Eu sei que o Senhor É um nome muito sábio Uma pessoa muito sábio Em nome de Deus Abençoado por Deus Que o Senhor Trouxe o Senhor a esta terra Amém Jesus Para ganhar muitas almas Para aconselhar as pessoas E o conselho vem dos altos céus Que eu sei Que o Senhor Jesus usa o Senhor Usa a sua boca Amém Jesus Para salvar almas nesta terra Aleluia Pastor Chico O meu pedido de conselho Ao Senhor é Pastor Eu sou casada Tenho Três filhos Duas meninas E um menino Quais tudo de maior Só tem um que vai fazer Dezoito anos Os outros dois já são de maior E uma é casada Pastor Ela tem um filhinho De cinco anos E pastor Aqui em casa Nós todos já estamos batizados Já entramos nas águas Aceitamos Jesus Só que só Só tem duas Já eu e minha filha De dezessete anos Que estamos marchando Nos caminhos do Senhor Os outros estão Estão parados Meu marido Ele vai Na igreja Uma vez Na semana Mas amém Creio que o Senhor Jesus Está trabalhando Vai libertar Todos eles Amém E a minha filha Casada Pastor Ela tem esse filhinho De cinco anos E Eles moram aqui No quintal de casa Meu marido Construiu uma casa Aqui no quintal E trouxemos eles Para morar aqui E Como a gente mora Um do lado do outro A pessoa acaba Escutando Ouvindo O que não Que não deveria As brigas É muita briga Muito palavrão Entre ela e o marido E aquilo mexe muito Comigo Pastor Chico Mexe muito comigo De ouvir aquilo E Muitas das vezes Desconta na Na criança É muito palavrão Pesado Com a criança E a palavra do Senhor Ensina Pastor Chico Que A mesma Boca A mesma língua Que salva Que tem poder Para salvar Tem poder Para condenar Para levar Para o inferno É pesado Né Pastor Chico Mas é verdade Que o Senhor Diz na palavra dele Conhecereis a verdade E a verdade Que os libertará E a minha filha Entrou nas algo O marido dela também E Eles não tem Entendimento assim Eu já falei Para ela Na frente dele Para não falar Palavrão com a criança Porque essas palavras Pesadas Tudo que semeia Um dia vai colher Né Desse jeito Pastor Não está na blíbia A semente Que a gente Semeia um dia Não vai colher É verdade E ela fica Falando palavrão Pesado com a criança Uns palavrões Pastor Aquilo dói No fundo Da minha alma De ouvir aquilo Dói no fundo Da minha alma Pastor De ouvir aquelas Palavras com a criança Porque eu temo Ao meu Deus Eu temo Ao meu Deus Pastor De ouvir Aquelas palavras Pesadas com a criança Porque eu vejo Muitos aí Na face da terra Pastor Está colhendo Muitas coisas Que a própria mãe Jogou contra o filho Contra a filha O pai Falaram Um palavrão Um dia E pegou E essa palavra Condenou o filho Tem muito filho Na perdição Na prostituição No mundo das drogas Talvez Pastor Numa palavra Apesar Que a mãe Ou o pai Lançou E pegou No filho Ou na filha Ah Pastor Como isso mexe comigo Eu fico ali A minha área Ali fora A área bem grande A gente tem uma rede Deita lá fora E a gente escuta Tudo isso Pastor Isso mexe muito comigo Ah Pastor Me ajuda aí Pelo amor Nosso Senhor Jesus Cristo Na cruz Me ajuda Pastor Me dá um conselho Eu sinto vontade De ir lá De falar um monte De falar um monte Para eles Mas Tem que esperar Em Deus E descansar Porque o Senhor Jesus vai Me dar força Me dar coragem E não vai me deixar Reagir De mim mesma Mas No joelho Na oração Que a palavra Do Senhor ensina Que Aquela casta de demônios Vai expulsa Com jejum Em oração Mas eu faço Mas Mas Pastor Mais Pastor Eu vejo Eu sei que o Senhor Jesus Trabalha no silêncio Né Mas eu vejo que É O fardo é muito pesado Só que a raiva É a igreja É eu e minha filha E mesmo assim Pastor Eu Eu não sei Né Eu não sei Eu tô um pouco Devagar Porque eu tô um pouco Meia desanimada Pastor Porque Eu Eu sou uma pessoa Que eu gosto De ler a Bíblia Eu gosto De ler muita Palavra forte Pastor Palavra forte Forte mesmo Conhecereis a verdade E a verdade Vos libertará E no meu Ministério Pastor Não é todo mundo Que gosta de ouvir Palavra forte Não é E eu vejo Que toda vez Que eu vou ali E pego a oportunidade De ler uma palavra Forte É Já teve pessoas Que pegou o microfone E me apontou Né Mas Isso não vem ao caos Né pastor Eu só tô um pouco Tô um pouco Meio Querendo me afastar um pouco Ficar em casa Né Mas Tá nas mãos do Senhor Se for Será Mas aqui é Mesmo sobre a minha filha Pastor Me dá um conselho Pastor Pelo amor O Senhor É uma pessoa Sábia É A sua esposa A pastora Jossanete A sua filhinha aí Que fica do seu lado aí Né A pastora Ângela Vocês são pessoas Sábia Né Eu também sou do nordeste Mas eu moro aqui Em Caraguatatuba São Paulo Já faz muitos anos 17 anos Mas a minha cidade é Nova Olinda Na Paraíba Né E sei que É próximo É próximo daí Paraíba E Pernambuco Né Mossoró São próximos Me ajuda Pastor Eu peço Eu peço um conselho Em nome de Jesus Que o Senhor Venha ser usado Né E me dá um conselho aí Pastor Sobre a minha filha Meu neto Eu não suporto Ouvir aqueles palavrões Com o meu neto Pastor Pastor Deus abençoe Fica na paz Que o Senhor abençoe a sua vida Sua esposa Amém Seu ministério lindo Toda a sua família aí No nome do Senhor Jesus Pastor Muito obrigada Deus abençoe Desculpa o alto compilho Amada irmã Francisca A sua preocupação Ela é mais do que justificável A senhora está certa Coberta de razão Porque a gente encontra Especialmente na internet Muitas pessoas falando Que não existe maldição Que Jesus levou na cruz Toda maldição Jesus levou na cruz A maldição do pecado Para aqueles que aceitam ele Como Senhor e Salvador Da sua vida Que caminham com ele Que vivem uma vida De santidade com ele E esses estão protegidos Mas olha o que diz A palavra de Deus Só para Justificar que existe Maldição A palavra de Deus Diz em Apocalipse Capítulo 22 E ali nunca mais haverá Maldição contra alguém Olha E ali Ali aonde? Na Nova Jerusalém Depois que fomos arrebatados Depois que estivermos lá E ali nunca mais haverá Maldição contra alguém E nela Estará o trono de Deus E o trono do Cordeiro Os seus servos Os servirão Verão o seu rosto E na sua testa Estará o seu nome E ali não haverá mais noite E não necessitarão de lâmpada Nem de luz do sol Porque o Senhor Deus Os alumia E reinarão para tudo sempre A palavra é clara Que a palavra está dizendo Que a maldição Vai acabar Só quando nós estivermos Na glória com Deus Enquanto estivermos aqui Tem maldição sim Está aí a palavra dizendo Tem maldição Que muita gente Vive debaixo de maldição E não vê E não vê Porque o diabo Não quer que vejam Quem não quer que vejam É o diabo O diabo quer que as pessoas Prossiga suas vidas Enganadas Sem ter uma visão De que Deus Está alertando Para a maldição Quando uma mãe Lança uma palavra Essa palavra Pesa contra os filhos Quando o pai lança Quando a avó Quando a pessoa da família Diz uma palavra Essa palavra vai ser pesada Para a vida daquela pessoa Não pode fazer isso É uma judiação muito grande Com uma criança Com alguém defeso Você lançar uma palavra De maldição Ah, esse menino é danado Menino encapetado Menino não sei o que Menino é endiabrado Tem mãe que fala Esse menino é endiabrado Sabe o que é que ela está dizendo? Ela está dizendo Que aquele menino É cheio do diabo Não pode fazer isso Porque há um poder Muito grande Na nossa voz Quando nós lançamos Uma palavra Essa palavra No mundo espiritual Ela tem um efeito Devastador Seja para edificar Para libertar Ou para destruir Então a palavra De uma mãe A palavra de um pai Tem que ser medida As consequências Porque é muito perigoso Não pode fazer assim E a sua preocupação É mais do que correta Mas a sua filha É mãe E a senhora É avó Então a senhora Por ser serva de Deus E ver essas coisas Quando tiver qualquer palavra De maldição Lançada contra o seu neto A senhora repreende No nome de Jesus Porque olha Na vida Aqui na vida nossa Na vida carne Ouço A mãe Às vezes Às vezes não tem autoridade A avó Não tem autoridade Mas no plano espiritual Tem Porque aqui na terra Os homens Mudam as coisas Muda A maneira de agir A maneira de falar Muda tudo O certo passa a ser errado O errado passa a ser certo Aqui se transforma tudo Agora no reino de Deus Não No reino de Deus Ninguém muda nada No reino de Deus É do jeito que Jesus Cristo fala Por isso que Deus disse Passarão os céus e a terra E a minha palavra Não passará Então a sua autoridade É maior do que a da sua filha Pastor O senhor está dizendo Que a avó Tem mais autoridade Sobre o neto Que a própria mãe Da criança Sim, estou dizendo isso No reino de Deus O primogênito O primeiro nascido Tem poder Quem é mais poderoso Do que Jesus Cristo? Ninguém Quem é o primogênito? Ele Nós somos filhos De Deus também Mas nós temos O poder de Jesus? Claro que não Ele é o primogênito Ele é o primeiro Então a senhora Veio o primeiro A sua filha Já nasceu Das suas entranhas Então a autoridade Dela sobre o filho É menor do que o seu Sobre ele Porque ele é seu Ele é seu neto E seu filho duas vezes Por quê? Porque a senhora É mãe da mãe dele Então quando o pai dele Quando a mãe dele Lançar uma palavra Contra ele E a senhora perceber Que aquela palavra Tem a direção Para levá-lo A uma maldição A senhora diz Eu repreendo Esta palavra No nome de Jesus E no plano espiritual Aquela palavra é amarrada Ela não vai surtir efeito Só que as pessoas Não se apercebem disso Numa casa Onde tem a filha A mãe A avó A bisavó E a tataravó A tataravó Tem autoridade Sobre todo mundo A hierarquia Ela é respeitada No mundo espiritual Porque ela é estabelecida Por Deus Se você disser assim Pastor O Espírito Santo A Trindade Santa O Espírito Santo Jesus Cristo E o Pai Jeová Quem é mais poderoso? Jeová Pastor O senhor prova isso Na Bíblia Precisa provar Porque Jesus Cristo Tudo que ele foi fazer Pediu autorização ao Pai Foi ou não foi? Ele olhou para o céu Agradeceu a Deus Pegou o pão e o peixe Mostrou os dois peixinhos E cinco pães E multiplicou E deu de comer A cinco mil pessoas Sobre o doze sexto Mas ele pediu Autorização de quem? Ao Pai Diante da tumba de Lázaro Jesus olha para o céu Ora E depois diz Pai, graças eu te dou Porque me ouviste Mais uma vez Para que saiba Que foi o senhor Que me enviou Lázaro, vem para fora E arrancou Lázaro Que estava lá Já em decomposição Morto há quatro dias Então a autoridade Ela tem uma hierarquia E a hierarquia É os que vem primeiro Manda nos que vem posteriormente Então a tataravó Manda na bisavó Manda na avó Manda na mãe Manda no tataraneto Manda no bisneto E assim por diante Só que as pessoas Por não saber disso Não usam essa autoridade Mas é uma autoridade Que Deus lhe deu Pastor, onde é que está Essa autoridade que Deus deu? Jesus Cristo não disse Em meu nome Repreenderão os demônios Disse ou não disse? Disse Então há poder Sobre a sua vida Existe uma hierarquia E essa hierarquia Às vezes não é respeitada Aqui Às vezes a pessoa Tem uma avózinha Uma bisavó Uma tataravó Dentro de casa Não dá valor Ah, já está gaga Já está com Alzheimer Ah, é ultrapassada Você não sabe O que isso pesa No mundo espiritual A sua avó Tem autoridade Sobre a sua vida Diante de Deus É por isso Que existe A maldição hereditária Como eu tinha Na minha vida Graças a Deus Não tenho mais Jesus quebrou Para a glória Do nome dele E ele tem me guardado E protegido A minha, meus filhos A minha família Foi quebrada a maldição Mas tinha uma maldição De adultério Então Uma pessoa Que nasceu primeiro Tem autoridade Então a senhora Minha irmã Francisca A senhora tem autoridade Para repreender Inclusive Não é preciso A senhora ouvir Para repreender não Quando o seu netinho Chegar na sua casa A senhora Vem cá Meu filho Vem cá Deixa eu botar a mão Na sua cabecinha Deus No nome de Jesus Cristo Eu repreendo Toda a palavra Contrária A felicidade do meu neto Repreendo Toda a palavra Que possa ter atraído Maldição Sobre a vida dele É no nome de Jesus É no sangue de Jesus Cristo No seu poder Que eu repreendo Todo o mal Toda a palavra contrária Você pode fazer isso Nós temos autoridade O negócio é que O crente tem autoridade Mas não usa O crente Ele tem autoridade Para repreender Irmão Mas não usa Use a autoridade Que Deus lhe deu Ah pastor Quando eu ouvir Eu vou falar Não Da próxima vez Que você encontra ele Já bota a mãozinha Na cabeça dele Imporão as mãos Sobre os enfermos Imporão as mãos E em meu nome Expulsarão os demônios Bota a mãozinha E faça a oração É a mesma coisa De alguém Jogar uma praga Na sua vida Dizer Eu vou lhe ver assim Eu vou Jogar uma praga Você fala Está repreendido No sangue de Jesus Eu repreendo A tua boca O que sai da tua boca Está repreendido Você pode dizer Eu repreendo Toda seta Toda lança Lançada dos infernos Eu repreendo Todo trabalho De macumbaria De feitiçaria De magia negra Eu repreendo Tudo que estão Planejando contra mim Você pode repreender Você tem autoridade Jesus deu essa autoridade Quem tem autoridade E não usa Sofre as consequências Dos maus Que são lançados Sobre a sua vida Isso é uma coisa lógica Está na Bíblia Eu não estou pregando Nada aqui da minha cabeça Está escrito Em meu nome Repreenderão os demônios Está escrito Jesus dizendo Honra teu pai E tua mãe Porque esse é o primeiro Mandamento com promessa Para que você tenha Vida longa na terra Deus está dizendo até Que ceifa a vida De quem não trata bem Seu pai e sua mãe Está escrito meu irmão Viu minha irmã Francisca Faça isso Eu quero aqui ler Aqui rapidamente O O testemunho Do ato profético Da irmã Cleomar De Natal Ela disse Quero testemunhar Pela bênção Que o Senhor Concedeu a meu filho Na aeronáutica Abriu sete vagas Para sargento Foi muitas disputas Mas eu profetizava No ato profético E orando a Deus Jesus deu uma vaga Para o meu filho Glória a Deus Esse Deus é maravilhoso E ele é muito bom É verdade E nós vamos ter Depois da manhã Toda sexta-feira Tem ato profético Então irmã Cleomar Deus abençoe sua vida Abençoe seu filho Na carreira militar dele Que ele seja muito feliz Tem um outro pedido Os irmãos mandam assim Irmãos Pedido de conselho escrito Está vendo Eu leio Você pode mandar escrito Também sem problema A gente lê Mas se mandar em áudio Também a gente atende Você pode pedir O seu conselho Pelo Pelo e-mail Pastor Chico Chagas Tudo minúsculo Emendado Pastor Chico Chagas Arroba gmail.com Chico com CH E Chagas também com CH Boa noite Pastor Chico Chagas É com alegria Que escrevo ao senhor Na esperança De uma resposta Minha filha Ela casou-se muito jovem Aos 16 anos Como eles eram imaturos Logo se divorciaram E desse casamento Tiveram dois filhos Anos depois Casou-se novamente Mas não deu certo também Porque o rapaz Começou a maltratar Os filhos dela E eles não tiveram filhos Só mesmo os dois dela Então divorciou-se novamente Anos depois Encontrou um rapaz Que ela namorou Na adolescência Começaram a conversar E resolveram casar Ele tinha quatro filhos E ela os dois dela Ficaram casados Três anos E se divorciaram também Ele não parava Em serviço algum E as despesas Só para ela Estava muito pesada Enfim Voltou a ver O pai dos filhos dela O primeiro marido Do qual nunca se esqueceu Conversaram bastante Decidiram se casar novamente E agora é para valer Eles são evangélicos Os filhos também O nosso pastor Vai casá-los Estão muito felizes Os filhos também Estão felizes Não sabem onde colocar Tanta alegria Agora pastor Eu quero saber do senhor Se minha filha Estará em pecado E ela perderá a salvação Já ouvi isso De um pastor E entendi Que sim Ela perderá a salvação Se casar outra vez Com o rapaz Que foi seu primeiro marido Eu aguardo Sua resposta Estou muito preocupada Desde já Agradeço Pelo carinho E atenção Um abraço Um abraço forte A todos Da pão da vida Colocou o nome dela Mas eu não vou dizer O nome dela E quero dizer a senhora Que ela não perde a salvação Não Não Minha irmã Um crente Para perder a salvação Dá trabalho Minha irmã Dá trabalho Um crente Para dizer assim Perdeu a salvação Minha irmã É uma luta muito grande Ninguém perde a salvação Fácil assim Jesus Cristo disse Em João 6 36 Todo aquele que vier a mim De maneira nenhuma Lançarei fora Então o crente Não anda perdendo a salvação Assim não Pode ficar tranquila Deixa a sua filha Está voltando Para o primeiro marido Pronto Maravilha Ela vai criar os filhos Que são dele Os dois filhos Que ela tem com ele Vai criar E o que eu chego A conclusão É que esse amor Que ela tem por ele E ele por ela É um amor muito forte Um amor muito forte Tão forte Que resistiu A separação Resistiu Ele viver com outra pessoa Ela viver com mais duas pessoas E voltarem E ficarem juntos A senhora Como mãe Que está preocupada Com isso O que a senhora Tem que fazer É aconselhar eles A não ficar passando Na cara Um do outro Que voltaram E que não deveria Ter voltado Mas já que voltaram Não diga isso Voltaram Maravilha Pronto O casamento Se refez Deus restituiu Esse casamento E agora O seu conselho É dizendo Fulano Quero pedir uma coisa A você Nem passe Na cara Da minha filha O passado dela Dela ter vivido Com outra pessoa E nem ela passe Na sua cara O que você Viveu com outra pessoa Pronto Só isso Faça isso E tudo vai dar certo O importante Na vida Dois É não ficar Um acusando O outro Não ficar Um Arrumando Problemas Que as vezes Por exemplo O que acontece E vocês sabem Que isso é verdade Inclusive Aqui Na Na live Nos comentários Talvez até Tem alguma mulher Aqui que já passou Por isso E se passou Pode dizer Eu passei por isso Mulher que Foi infiel O marido E agora O marido Está vivendo Com ela E toda hora Passa na cara Dela Que ela Traiu Ele Para que isso O que passou Passou Acabou-se Se o nosso Deus Que é quem Tem poder Para condenar Diz que não Condena Joga no mar Do esquecimento Para que Que a gente Vai acusar Deus não Diz que joga No mar Do esquecimento Então pronto Acabou-se Já era Amém Pois está aí Deus abençoe Por hoje É só Tem testemunhos Aqui Mas vou deixar Para o culto No lar Tem mais Conselhos Deixa eu ver Aqui Uma correria Danada Eu estou em culto Tem quarta-feira Profética É muitos Conselhos Meu Deus Amado Pastor Meu nome É Dixon Eu queria Saber do senhor Pastor Se Se eu estou Debaixo De maldição Pode falar Meu nome Não tem problema Pastor Já vivi Três vezes Com três Mulheres Diferentes E fui traído Por todas Três Eu não sou Uma pessoa Feia Eu sou Um homem Bonito Sou um homem Jove Tenho 28 Anos Tive um Primeiro Filho Com a Primeira Mulher Sofri Muito Quando me Separei Porque um Dia eu Estava com ele Numa lanchonete E ele Gostava Muito De ficar Comigo Só que Quando a Mãe dele Chegou Com o Homem Com que Ela estava Vivendo Que era O padrasto Dele Ele Correu Para o Padrasto Chamando Ele Pai 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 Foi para os Braços Do homem E aquilo Machucou Meu coração De um Tanto Pastor Que eu Passei Mais de Um ano Sem pegar Ele Para sair Fiquei Muito Magoado Então Arranjei Outra Mulher Mas não Quis Filho Com ela Embora ela Quisesse Eu não Quis Mas ela Me Traiu Inclusive Ficou Grávida Do amante Depois Passei Um tempo Sozinho Sofrendo Muito Tornei A viver Com outra Pessoa Antes De um Ano Fui Traído De novo E o Senhor Pode Perguntar Se eu Sou ruim Na cama Se eu Falho Nisso Aí Não Pastor Eu Sou um Homem Perfeito Eu Sei Que Não Tenho Problema Nenhum Me Diga Pelo Amor De Deus Isso É Maldição Eu Estou Passando Por Isso É Maldição E Se É Maldição Como É Que Eu Quebro Essa Maldição Eu Acho Que É Eu Acho Que É Porque Você É Um Homem Jovem Está Dizendo Aqui Botou Observação É Bem Empregado Ganha Bem Dava Tudo Para Mulher Mulher Ele Chamava De Meu Príncipe A Última Mulher De Terceira Mesmo Assim Foi Traído Porque Se Você É Um Homem Como Você Diz Um Homem Sem Falha Sem Nada Um Amante Que Corresponde E E Está Passando Por Isso Meu Irmão Só Pode Ser Maldição Não Tem Condição De Não Ser Não Aí Você Está Perguntando Como É Que Quebra Como Que Quebra É Levar Uma Vida De Santidade Levar Uma Vida De Santidade Na Presença De Deus Mas É Santidade Mesmo Deus Quebra Na Minha vida Deus Disse Que Se Eu Ficasse Na brecha Ele Quebraria A E Quebrou Então A melhor Coisa Que Você Faz É Se Consagrar A Deus Caminhar Com Deus E Viver Para Deus E Assim O Conselho Que Eu Quero Lhe Dar Que Você Não Fique Triste Ao Ponto De Não Querer Mais Ninguém Não Também Não Quero Mais Ninguém O Homem Quando Ele Passa Por Algumas Coisas Assim Por exemplo Aqui Na Live Talvez Tenham Mulheres Que Sofre Isso O Homem Dela No Passado Foi Traído E Agora No Presente Fica Sofrendo E Fazendo Sofrer Aquela Mulher Que Está Do Lado Dele Como Assim Fazendo Sofrer Por Que Porque Fica Dando Marcho A Mulher Arrumando Namorado Para Mulher Ele Foi Traído No Passado E A Mulher Do Presente Vai Fazer A Mesma Coisa Isso Acontece Muito A Pessoa Fica Julgando A Pessoa Pelo Passado Mas Trazendo Para O Presente Tudo Que Ele Passou No Passado E Fazendo Sofrer A Pessoa Que Está Com Ele No Presente Amém Deixa Eu Só Atender Esse Daqui Que Está Falando Sobre Suicídio Pastor Eu Fui Consagrado Ao Pastorado Em 2017 Porém Nunca Estive A Frente De Nenhum Ministério Nunca Pastorei Sempre De Nenhum Ministério Também Nunca Quis Receber Mas O Que Me Leva A Entrar Em Contato Com O Senhor É Outro Assunto Estou Passando Por Um Momento Muito Difícil Uma Luta Terrível Um Confronto Muito Grande Comigo Mesmo Em Minha Mente Só Passa Uma Coisa Suicídio Tirar Minha Própria Vida Peço Que Me Ajude Em Oração Caso Que 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 Falar Comigo Meu Whatsapp Aí Manda Whatsapp Muito Bem Meu Amado É O Suicídio É Uma Fuga Pelo Caminho Da Morte Eu Digo Isso A Você Com A Consciência Do Que Você Está Passando Eu Conheço Porque Eu Também Como Eu Já Disse Nos Meus Testemunhos Já Tinha Com Revolver Na Cabeça Debaixo Do Queixo Mas Me Perdoe Falar Isso Para Você O Suicídio Ele É Um Ato De Covardia Então Queria Dizer Para Você Meu Irmão Que Você Não Encerre A Sua Vida Com Ato De Covardia Não Encerre Não Sei Se O Fato De Você Ter Sido Consagrado Pastor E Nunca Ter Dirigido Uma Igreja Isso Frustra Os Seus Sonhos Tristece A Sua Alma Mas Não Permita Que Isso Seja Motivo Para Você Querer Tirar Sua Vida A Sua Vida É Preciosa Para Deus E A Sua Salvação Custou Cara Para O Cordeiro De Deus Eu Precisaria Conversar Com Você Melhor Para Saber Por Que Você Está Querem Tirar A Vida Se É Uma Decepção Amorosa Se É Uma Decepção Ministerial Porque Assim O Diabo Ele Sempre Vai Buscar Uma Maneira De Acabar Com A Gente De Destruir A Pessoa Que Está Fragilizada O Diabo Ele É Aproveitador Oportunista Sagaz Mentiroso Então Ele Vai Trabalhar Exatamente Nas Fraquezas Então Ele Sabendo Que Você Está Com Essa Debilidade Com Essa Dependência Toda Pode Ter Certeza Ele Vai Tentar Tirar Você Do Caminho Do Senhor Então Não Faça Isso Não Vamos Conversar Eu Quero Lhe Aconselhar Gente Conversando Pessoalmente Vamos Conversar E Desista Disso Eu Tive Eu Tive A Beira Do Suicídio Várias Vezes Várias Vezes Botei Revolva Na Cabeça Várias Vezes Pensei Em Me Forcar Pensei Sofri Muito E Eu Acho Que Deus Permitiu Que Eu Passasse Por Isso Para Que Eu Entendesse Pessoas Como Você Que Está Falando Desse Momento Difícil Que Você Está Que Você Está Vivendo Porque O Suicídio É Uma Fuga Pelo Caminho Da Morte Mas É Um Momento Em Que Você Avalia Sua Vida E Essa Avaliação É De Uma Ótica Pessimista Você Avalia Sua Vida E Acha Que Não Vale A Pena Viver E Não É Assim Meu Irmão Vale A Pena Viver Vale A Pena Viver Eu Sempre Gosto De Dizer Para As Pessoas Que Falam Em Tentar Suicídio Busque Servir A Deus Busque Fazer A Vontade Do Senhor Fazer Aquilo Que Agrada O Coração De Deus Que Dá Certo Tá Bom Deus Abençoe Sua Vida Vamos Orar Agora A Nossa Oração É Uma Oração Para Pedir Direção Peça Igreja Que Ore Com Agora Daqui A Pouco Tem Um Culto Da Quarta Feira Profética No Canal Igreja Pão Da Vida Mossoró Acompanhe Vai Ter Uma Palavra Poderosa Hoje Vai Ter Um Pregador Muito Bom Pregando Hoje Na Igreja Eu Quero Orar Dizendo Pai Em Nome De Jesus Venho Pedir Meu Deus A Sua Benção A Deus Visita O Irmão Que Mandou Agora Esta Carta Aqui Pai Este E-mail O Teu Filho É Teu Servo Não Permita Deus Que Nada Possa Fazer Ele Desistir Da Vida Enche Ele Da Alegria Do Teu Santo Espírito Não Só Ele Mas Todos Que Estão Pensando Isso Aqueles Que Estão Entristecidos Desanimados Abatidos Renova Deus Ah Pai Tu Tens A Fé Nas Tuas Mãos Então Coloca Fé No Coração Dele Mostra Para Ele Que Nem Tudo Acabou Que Há Tempo Deus Mostra Para Ele Os Milagres Que O Senhor Fez Na Vida De Moisés Com Mais De 100 Anos Na Vida De Abraão Meu Pai Com Mais De 100 Anos Na Vida Dos Homens Da Bíblia Meu Deus Mostra Para Eles Que Para O Senhor Não Tem Tempo As Vezes Deus O Teu Filho Está Pensando Que O Tempo Dele É isso Meu Pai Que Eu Peço E Agradeço No Santo E Poderoso Nome De Jesus Que O Senhor Abençoe A Todos Abençoe Nossos Dizimistas Nossos Ofertantes Teus Filhos E Filhas Que Ajuda Esta Obras Que Tem Votos E Propósitos E Todos Que Deseja Abençoar É O Que Eu Peço Em Nome De Jesus Amém Todas As Vezes Que Eu Entro No Ar Eu Oro Pelos Dizimistas E Pelos Ofertantes Por Aqueles Que Fazem Voto De Propósito E Por Todos Que Têm Vontade De Ajudar Esse Ministério Porque A Minha Gratidão A Deus É Muito Grande Pelas Pessoas Que Deus Tem Levantado Para Ajudar Esse Ministério Porque Irmãos Se Não Fosse Vocês Que Pagam Seus Votos Que Trazem Seus Dizem Suas Ofertas Como É Que Essa Obra Ia Prosseguir Como É Que Essa Rádio Essa TV Ia Estar No Ar Levando A Palavra De Deus Para Milhares De Pessoas No Mundo Todo Como É Que A Conseguida De Comer A Família Carente A Criança Pobre Manter A Fazenda Do Pai Manter A Casa Do Pai Em Construção Alimentos Moradores De Rua Tudo Isso A Gente Não Ia Fazer Isso Abrindo Igrejas Mantendo Os Pastores Ajudando As Pessoas Ganhando As Almas Para Jesus Em Todos Os Lugares É Por Isso Que Eu Agradeço A Deus Você Sabe Quantas Vezes Eu Oro Por Dia Para Os Dizemistas E Ofertantes Eu Nem Sei Mas Uma Coisa Eu Sei Que Não Tem Nenhum Dia De Domingo Cada Vez Que Eu Compro Alguma Coisa Para Igreja Para Rádio Agradeço A Deus Eu Louvo A Deus Olha Nós Temos Motivos Para Agradecer A Deus Deus Fez Dessa Rádio Uma Rádio Muito Importante Hoje No Cenário Mundial É Uma Rádio Que Ela É Escutada Em Todas As Partes Do mundo Da Notícia Da Rádio TV Pão Da Vida Quantas Pessoas Não São Alimentadas E Você Dizimisto O Ofertante Mantém Esta Obra Aqui E Eu Louvo A Deus A Irmã Neide Que Mora Na Suíça Ela Vem Assistir O Alto De Pásco É A Quarta Viaje Que Ela Faz Ao Brasil Vem Agora Ficar Conosco Alguns Dias E Assistir O Alto De Pásco Ela Está Trazendo Mais Quatro Microfones Desse Aqui Esses Microfones São Os Microfones De Estúdio Os Melhores Que Tem Da Shuri Uma Das Melhores Marcas Do Mundo Ela Está Trazendo Mais Quatro Nós Temos Um Estúdio Da TV Aqui Que Está Sendo Montado E Outro Estúdio De Rádio Aqui Que Está Incompleto Aí E Esses Microfones Vem Para Completar Essa Parte De Microfones Olha Como Deus É Maravilhoso Olha Como Microfones Desse O Irmão Givanildo Mandou Dois A Irmã Teresinha Sique Mandou Dois O Irmão Ayrto Trouxe Quatro Outro Irmão Sei Que Tem Doze Tem Doze Não Tem Dez Aí Está Vindo Mais Quatro Eu Acho Que Tem Doze Eu Já Perdi Foi A Conta Eu Acho Que Vai Ser Dezesseis Microfones Desse A Gente Vai Ter Uns Debates Teológicos Aqui Que Vai Usar Seis Oito Microfones Dez Num Debate Vai Ser Coisa Linda De Jesus Tem Que Glorificar Muito Obrigado Você Que A Dizimista Que A Ofertante Você Que Ajuda Essa Obra Que Deus Lhe Abençoe Que O Senhor Conceda A Você Tudo Que Você Deseja Que Deus Multiplique Na Sua Vida Com Bençãos Gloriosas Sem Medidas Que Deus E Derramando Bençãos Sem Medidas Sobre A Sua Vida Sobre A Sua Família Eu Agradeço A Deus Pela Vida Dos Dizimistas E Dos Ofertantes Desta Obra Fica Na Paz Deus Abençoe Poderosamente Muito Obrigado Por Estar Conosco Nesta Obra Amém E Não Esqueça Que Deus É Deus E Deus Não Perde Batalha Deus Abençoe Até daqui a pouco No culto da quarta-feira profética Só que é no canal Igreja Pão da Vida Mossoró Daqui a pouquinho Está já começando Nós já estamos aí Quase 19 horas Já já começa Fica na paz Beijo no coração Ó Receba um abraço Cheio do Espírito Santo Em todas as nossas Zubelinhos e Cordeirinhos Deus Abençoe Até na paz Tem que ter amor Pois é templo e morada Do meu Salvador O coração do homem Tem que ter felicidade Pois Jesus é a alegria Da humanidade Tem que ter Tem que haver amor Tem que ter Tem que ter Tem que haver humildade Porque se não tiver Todas essas qualidades Como é que vai morar Na eternidade Tem que ter Tem que haver amor Tem que ter Tem que haver humildade Pois se não aprender Todas essas qualidades Como é que vai morar Na eternidade Tchau 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 Tchau